Olá, Cassiano Vittencourt para mais um Bema aqui no canal. O senso comum dita que querendo investir especialmente em ações da forma mais segura é através de fundo de investimento, o que, tirando algumas exceções que a gente vai citar no final deste vídeo, não faz qualquer sentido. E aqui eu vou fazer um ponto a ponto, como sempre, sem encher linguiça, partindo direto ao assunto. Os fundos, começando pelo primeiro, os fundos atuam com antecipação de IR do Imposto de Renda, o que significa dizer que de tempos em tempos, em geral, semestralmente, o fisco, a Receita Federal, vem buscar o Imposto de Renda com base no rendimento do fundo, sobre o patrimônio todo, com ou sem liquidação de ativos. O que não acontece quando a gente investe por conta própria. Certo? Quando em ações, por exemplo, o Imposto de Renda só é recolhido quando a gente vende a ação, e mesmo assim, se tiver lucro, e mesmo assim, quando esse lucro, essa venda como um todo, atinge um valor maior do que R$20 mil no mês, no período de um mês. Então, se eu tiver lucro cavalar em cima de um ativo que eu tenho há 15 anos no portfólio, e esse lucro bateu com o valor total ali, o ativo mais o lucro, em R$15 mil, eu pago zero de Imposto de Renda. Certo? O que torna ainda menos racional investir em fundo de investimento e antecipar um IR que você talvez nem tivesse que pagar, quando você tem um capital pequeno, certo? Qualquer pessoa que tenha investido menos de R$20 mil, R$10 mil, não faz qualquer sentido não fazer desse jeito que é virtualmente isento de IR e fazer através de um fundo de investimento que antecipa pelo tamanho do capital locado, certo? Em renda fixa, vários produtos sem qualquer incidência de IR são outro exemplo aí que não faz sentido ter um fundo de renda fixa, por exemplo, certo? Ou apenas, ou que IR tem incidência apenas na liquidação, certo? Isso, essa questão de antecipar o IR, incorre em um custo que você não precisa pagar, tá? Segundo ponto aí, os fundos têm uma equipe, certo? Composta de vários membros que são bem remunerados, vide a Faria Lima, a Faria Lima mostra ali o quanto a galera ganha bem, certo? Para fazer o que você consegue fazer, certo? Então você, junto com outros cotistas, está bancando um escritório, basicamente isso, tá? Isso é mais um custo que você precisa pagar, tá? Terceiro ponto aí, essa equipe que não tem qualquer obrigação de investir com você junto naquele fundo de investimento que eles gerenciam, opera virtualmente com zero consequências por baixa performance, falha, incapacidade, equívoco, zero. Virtualmente zero consequências, certo? Tirando o cometimento de um crime, o pior que acontece se depredarem o teu patrimônio com qualquer dos envolvidos é perder o emprego, certo? É impressionante, mas é real. Isso gera o que a gente chama de moral hazard, que é basicamente o risco moral, tá? Dado que a tomada de decisão por eles não envolve consequências drásticas, o processo decisório tende a ser menos rigidamente estruturado, o que significa dizer se o que vai acontecer comigo, caso dê errado, não é propriamente o fim do mundo, eu levo a sério porque eu não quero perder o emprego, mas não é como se eu tivesse uma arma na minha cabeça, certo? Se eu tivesse uma arma na minha cabeça, talvez a decisão não fosse aquela, certo? Outro ponto, fundos operam com altos montantes de capital, certo? Fundos são nada mais que um bolo gigantesco de dinheiro. Isso gera menor mobilidade no mercado financeiro. Um investidor pequeno, e pequeno eu estou falando com 10 milhões de reais, liquida a carteira toda em minutos, sem qualquer efeito no preço dos ativos, sem afetar mercado, sem se incomodar, sem ninguém perceber que ele saiu e liquidou tudo, certo? Um fundo, em outro lado, do outro lado, com 5% de um ativo, que é uma paulada de grana, não consegue simplesmente sair. Aí a gente tem um caso recente, emblemático, que é o da Hidrovias do Brasil, certo? Dois fundos queriam liquidar um pedaço, não é nem todo o percentual, mas um pedaço do capital, e aí eles têm que fazer toda uma estruturação de um follow-on, ainda assim ficar vendo quanto vai vender para não assustar mercado e por aí vai, certo? Completamente diferente. Isso gera uma desvantagem do fundo versus o investimento como CPF, como pessoa física, como investidor, você mesmo, varejo, certo? Outro ponto, as barreiras antigas aos investidores de menor porte, que justificavam a existência de fundos de investimento, não existem mais, certo? A gente tem hoje em dia informação disponível em quantidade e qualidade ótima e gratuita, publicações, jornais, podcast em quantidade ridiculamente absurda, incluindo aqui o canal todo gratuito como exemplo. A gente tem ajuda direta e gratuita, eu estou falando diretamente do canal, qualquer um me acessa a qualquer momento e tem dúvida retirada e por aí vai. A gente tem corretagem zero para quem quiser, tem várias corretoras aí com corretagem zero ou muito baixa se você tiver algum tipo de preferência por uma ou outra corretora, ainda assim você chega em níveis muito baixos de corretagem, certo? Aí a gente tem capacidade de operação onipresente e gratuita, através de sistema de homebroker a galera consegue operar, eu faço operação às vezes na academia, certo? Então você consegue operar de celular, laptop, PC, tablet, do que você quiser, para não sujar o palavreado aqui, certo? Não existe mais a justificativa para não assumir as rédeas da sua ação. Isso dito você me fala, certo? Pô, Cassiano, mas aí eu vou ter que aprender a investir, certo? E eu digo para você, na nossa vida a gente tem algumas habilidades básicas que ou a gente adquire ou a gente fica refém de situações e ou pessoas, certo? Ler, escrever, dirigir, cozinhar, etc. São todas habilidades não mandatórias, a gente sobrevive sem elas, não é como respirar, por exemplo, mas que nos colocam em posições desconfortáveis se a gente não desenvolve. E educação financeira é uma delas, apesar de no Brasil parecer que pouco importa, certo? E está na hora de meter a mão na massa e deixar de ser refém, exatamente por isso o lançamento do canal e esse canal existente aqui, esse trabalho aqui que eu faço. Passando as exceções, porque nem tudo é desgraça aqui, está dando uma aliviada, a gente tem primeiramente alguns fundos temáticos que fazem sentido, tem setores com especificidades extremas que exigem especialistas, estou falando, por exemplo, de biotecnologia, certo? Porque eu tenho que ter cientista lá dentro, eu tenho que ter corpo jurídico para entender qual é a capacidade de aprovar ou não aprovar o tratamento X ou a evolução Y do tratamento, certo? Eu tenho que ter gente com conhecimento, farmacêutica, por exemplo, eu tenho que ter gente com conhecimento de processo de aprovação de drogas de alta complexidade, tá? E esses especialistas valem o custo pago, que é rateado pelos membros do fundo, ergo, por conseguinte, faz sentido. Fundos de participação, Venture Capital, Private Equity, uma vez que dão acesso a ativos que você não teria acesso, como investidor de varejo, certo? Ativo que tem capital fechado, que está fazendo levantamento de capital que é exclusivo para operações de Venture Capital, Private Equity e etc, certo? E também em momentos que você não teria. Então, não só ativos que estão levantando capital para operações que você não conseguiria acessar, mas em momentos que você não conseguiria acessar. Por exemplo, hoje a gente consegue ter acesso à Hidroves do Brasil, mas não conseguiria no pré-IPO, por exemplo, certo? Quem conseguiu são justamente os fundos que estão lá dentro tentando liquidar nesse momento. Startup, por exemplo, a gente não tem acesso direto, certo? É o momento da empresa que a gente não tem muito acesso. Então, esse tipo de fundo, Venture Capital, participação e fundo de Private Equity, consegue esse tipo de coisa. Como investidor de varejo, isso acaba sendo uma vantagem a qual a gente não tem acesso. Essa vantagem clara, se for do interesse investir nesse tipo de fundo, faz com que esse tipo de fundo também seja uma exceção ao que eu falei anteriormente. E por último aqui, fundos passivos de índice. Apesar de eu não ver a menor chance ou interesse em alocar em fundo passivo de índice, ou seja, que só replica um índice qualquer, seja Ibovespa, seja S&P 500 ou qualquer coisa assim, a diversificação entre dezenas ou centenas de ativos exige muito capital, certo? Que, em geral, não se tem. O que acaba favorecendo esse tipo de fundo, certo? Acabam sendo ali estruturas muito mais simples e muito mais baratas pela menor complexidade de replicar um fundo e menor exigência de talento personificado na figura de um gestor, que ele basicamente tem só que replicar o fundo. Então, ETFs ou Exchange Traded Funds, fundos que são negociados na Bolsa, de baixo custo fazem esse serviço, certo? Então, faz sentido porque o custo é barato e, de fato, é algo que exige um capital mais exacerbado para fazer. E não é algo que vai ter um custo estrutural muito grande. Fechando isso, dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, é o Marroma Investir com Sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo a dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã para o vídeo que eu não vou comentar, que é o vídeo... Vamos ver se vocês gostam. Valeu, galera, beijão! Então, vamos ver se vocês gostam do vídeo que vocês gostam do vídeo que vocês gostam do vídeo.